Há muitas dúvidas sobre quais as fontes de financiamento de uma possível política de tarifa zero nos ônibus de Porto Alegre. E eu te pergunto, tu sabe por que a passagem está congelada em 4,80 desde 2022? Então, gente, o município está subsidiando as empresas com dinheiro público. Em 2022 foram 115 milhões, em 2023 124 milhões e está previsto para esse ano 132 milhões em subsídios. Ou seja, parte do que significa a política da tarifa zero está sendo aplicada no nosso município. Porém, tarifa zero não é só dar mais dinheiro público para as empresas de transporte. Pressupõe controle público, algo que na nossa cidade não existe, mesmo sendo uma concessão. Nós não temos acesso aos custos do transporte, nós não temos acesso aos lucros do sistema de bilhetagem. Também é importante salientar que a nossa deputada federal, Luísa Irundina, protocolou em Brasília a PEC do transporte, que é uma forma de comprometer a União com a garantia do direito ao transporte nos estados e nos municípios. Ou seja, dinheiro tem, é viável e aqui em Porto Alegre, como tudo, nós vamos precisar de debate público, disputa da opinião e luta. Nesse sentido que eu convido vocês para o dia 12 de março na Câmara de Vereadores para participar do lançamento da Frente Parlamentar em defesa da tarifa zero em Porto Alegre.